Crônicas Noturnas do Cotidiano, a jornalista Giovanna Leonardi tem sempre uma palavra oportuna, criativa e animadora para os tempos atuais. Uma palavra cheia de charme no Jornal da Vida. A felicidade pode se manifestar como resultado de um processo e também como gratuidade. Mário Sérgio Cortella, no livro Sabedorias. É isto! Aulas de felicidade estão disponíveis nas plataformas digitais da Universidade de Yale, com a professora Laurier Santos. O tema agitou a imprensa internacional e as redações brasileiras. Filha de pai nascido em Cabo Verde não fala português, a psicóloga tem podcast, o Laboratório da Felicidade, em inglês. O assunto da felicidade é acadêmico, educativo e jornalístico, com direito a livros, palestras e cursos. Fiz uma pesquisa com amigos para apurar dicas para fortalecer a felicidade. Primeira, diga que ama a pessoa que ama. Segunda, mande mensagem de agradecimento, sincero naturalmente. Terceira, leia um salmo ou trecho do evangelho todos os dias. Quarto, busque informação positiva, a boa notícia do dia. Quinto, lembre algo com humor, que tenha graça e recordação feliz. Cinco dicas práticas e diretas. Sei que navegar no cotidiano agora é encarar ventos e adventos. Por isso, passei a escutar melhor o que apurei na amizade fraterna e prática. O mais importante é valorizar gestos de bondade, gratidão e gentileza, que fazem bem, mesmo quando não se consegue fazer no curso da Universidade de Yale. Giovana Leonardo, para a Rede Vida, Juntos para Olhar Além, é isto.